Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos em Alté do Chão, né Fabiane? Sim, nós viemos conhecer também pela primeira vez. Fica bem próximo de Santarém e é um lugar muito lindo. Ali atrás onde vocês estão vendo tem a Praia Paradisica, que já vimos tanto em fotos, né Fabiane? Sim. E hoje estamos realizando o sonho de vir conhecer pessoalmente. É um lugar lindo, incrível, que chama a atenção de muitos turistas. Como vocês podem ver, no final de semana tem muita gente. E tem muita coisa bacana aqui em Alté também, que depois a gente vai estar mostrando, né Fabiane? Sim. Olha pessoal, essa parte aqui é onde dá para as pessoas tirarem fotos, os turistas, ó. Nessa parte aqui da frase, eu amo Alté. Sim. E tem esses dois botos, né Fabiane? Isso, esse daqui, gente, é o Tucuxi, ele representa. E esse daqui é o boto vermelho, eles fazem um coração, né Fabiane? Isso. E aqui as pessoas gostam de tirar foto nessa parte, né, para ficar registrado. Muito bacana. Ó, daqui vocês avistam a praia lá, a Paradisica, que fica do outro lado. Para a gente chegar lá, né Fabiane, tem que pegar uma canoa. Tem que pegar a canoa ou uma baleirazinha. Ou uma lancha mesmo. É isso. A gente vai para lá daqui a pouco, pessoal. Vamos estar mostrando para vocês. Como vocês podem perceber, hoje está bastante movimentado. Tem muita gente, porque é final de semana. Então, dá lota mais ainda, né? Sim, dá bastante gente nos finais de semana. Isso. Tem essa orlinha aqui para descer, né? Para pegar as catraiazinhas, as cauninhas. Logo aqui tem um restaurante bem próximo mesmo da praia. E a Maria está aqui com o Johnny, a Letícia. Nós, inclusive, viemos com eles. Né, gente? Estamos esperando o Julio e a Jo, do turismo aqui. Estou gostando. Estou amando. Estou amando, com certeza. É, porque eu até achei o vindo aqui, né? Nunca, é um lugar incrível. Só tinha visto por foto e achava as fotos lindas. Nossa, é um sonho sendo realizado, né, Fabiane? Tenho certeza. Eu achei isso daqui, Fabiane. Olha, que linda. Uma missão vinha de rosa. Linda. Deve ser... Ficou bacana. Estou numa estrutura muito boa, né? Sim. Estou pensando em pôr assim, ó. Saída. Está bonita do jeito que está também. Ela super combinou, aquela senhorinha tinha razão. Sim. Olha, é ali que as pessoas se atravessando, ó. Naquelas canoas. Olha quanto tempo a gente vai. Ai, tem bastante. É mais lindo que o outro. Sim. Vamos pegar um pra ir só nós, né? É. Dá pra ir três no máximo, estou percebendo. Só três, será? Senta lá, ó. Ele vai sentar na frente, né? Não, ele que vai sentar. A gente vai sentar aqui, provavelmente. Vai. Pega o colete. Vou sentar lá na frente. Acho que o meu cabelo está três para trás, né? O pessoal atravessar pode ir no máximo quatro pessoas, né? Viemos nós duas com o nosso cinegrafista aqui. Para mostrar melhor. Todas têm que usar colete, é obrigatório. E também para segurança, né? Muito bem. Nossa, como está quente, né? O dia, nossa, está bem quente. Está muito bom para aproveitar a praia. É. Estão chegando ali. Ela atravesseu muito rápida. Ela, acho que, dois minutinhos fez no máximo. Ela, acho que, dois minutinhos fez no máximo. Olha, acho que as quesinhas são feitas tudo na palha, a cobertura. Muito lindo isso. Tema bastante atenção. Até o cabelo de cima. Pegamos. Sai, sai aí. Obrigada. Tá lotado, pessoal. Tá lotado, pessoal. Tema tá lotado, pessoal. Ai, aqui é tão lindo. Tá gostando? Tantas coisas legais, tantos lugares pra sentar. E a gente ainda tá indecido aqui. Onde que a gente vai ficar, será? O que vocês acham? Olha, gente, que passagem linda essa aqui, ó. Vai lá na frente. Olha que lindo que é. Olha. Olha só, tá? Olha só. Olha. Tchau, tchau, tchau. Tem muitos quiosques com tudo, né? Tem. Oferece bebida, comida. E aí? Aqui tem mais espaço para vocês gravar, né? É, gravar até aqui. Aí tem o outro lado lá. Nossa. Aqui é a outra praia, né? A praia do Cajueiro. A praia do Cajueiro? É a praia do Cajueiro. Ah, fica lá de lá, né? É. E aí dá pra vocês filmarem uma área aqui, a Piraoca, que chamam, né? Que é a... Vai ficar naquela área de ali, baixo. Aquela área de ali. Qual? Vamos lá ver? Lá no fundo, não? Quanto mais longe das pessoas, melhor. É. E aí? E aí? Minha área não caiu. Nossa, a areia aqui já pesa, hein? Que ruim. Aqui já tem que tirar o sandália. Não entendo assim. Mas é gostoso de sentir o ferro. Ah, é tão bom. De verdade. É tão natural no meio de uma praia. Tá bom. Aqui tá bom? Ali? Vamos pra beira mesmo. É. Que a gente cai na água. Ah, é? Ah, é verdade. Em qual que a gente fica? Naquela lá da beira mesmo? De madeira? De madeira? De madeira. Essa? Essa daí dá... Mais pra cá, melhor. Ó, hein? Ah, tava certo. É. Vamos lá. Ai, que da hora. Quer mais pra lá, Juni? É. Não, é. Vai com vocês. Você acha que aqui vai ficar bom? É, muito. É, muito. É, muito. É. É. Aí ela já grava, a gente faz conteúdo aí. É. É. É, é. Nossa, então... as redes aqui elas são públicas pode deitar qualquer mundo ai que toque o que é isso aqui? restaurante, né? barraca nossa, acho que não tem fim, né? não tem fim, gente olha que lindo, foi vindo a canoinha lá olha aquela canoinha aqui interessante que leva as pessoas também Robert tá muito alfado é mesmo? não, qualquer lugar tá alfado já saíram, né? já saíram, né? olha o outro lá no meio olha o outro lá no meio olha o outro lá no meio olha isso olha isso que da hora, quero ir lá vai ter que puxar de rabeta lá na mamãe vai ver você é o seu dengue, Dona Maria fica aí, né? fica aí, né? é engraçado, né? que da hora, né? tá? olha o outro lá no meio que da hora, né? com a barra. e já é? e até a barra. 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 E aí Davi, olha lá aquelas balsinhas que eu te falei lá ó, ali ó, vai passar ali ó. Aqui tá aqui ó. Essa daí né? É. Aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a pessoa que tem a paróquia da Nossa Senhora da Saúde Uma igreja linda também aqui em Alte Olha que linda Linda, né, Fabiane? Linda mesmo A CIDADE NO BRASIL Olha, o pé do chão é muito lindo, gente A CIDADE NO BRASIL